Se não fosse por amor Erro esse nosso casamento Sou das que te poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar num futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Quero ouvir vocês cantando em casa, vamos lá! Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor